Meu nome é Samuel, tem problema não? Ah, Samuel. Então, querido Samuel, fala pra gente o que aconteceu. Você foi lesado pelo cangaceiro? É, então. É em... Em março de 2021, eu fiz um investimento com ele, né, de 500 mil reais. O quê? 500 mil reais? Ah, se fodeu. Isso, isso. Caramba! Ah, nossa, mas de uma vez ou foi a prestação? Não, de uma vez, de uma vez. Como é que foi? Eu tinha um sócio, esse sócio, chamou ele, né, porque ele é um cara famoso de operação e tal, a gente não sabia da índole dele. Chamamos ele a ir fazer parceria de operar, tá entendendo? Pra operar. Aí começou e tal, 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 ele falou assim, pô, faz o seguinte, então, faz um investimento com a minha empresa, né, eu vou reentabilizar um porcentagem a vocês aí, e a gente faz um contrato aí de... acho que foi de um ano, se eu não me engano, um contrato. Aí ele falou assim, ó, só que eu preciso de dois meses de carência, né? Beleza, fizemos o contrato, batemos o contrato, meu advogado leu, fiz tudo direitinho, mandei pra ele, ele assinou, reconheceu o filho, mandou de volta, assinei, reconheceu o filho, mas eu fiz um depósito de 300 mil e de 200. Tipo, a conta física dele, entendeu? Então, 300 mil e depois 200 mil. No mesmo dia. 500 mil, no mesmo dia. No mesmo dia. Ele pediu dois meses de carência, beleza. Aí passou, a gente fez um grupo, eu, ele e o rapaz que era meu sócio, né? E aí, uma coisa que eu quero te perguntar, esse 500 mil, ele disse que ia transformar em quanto? É, ele ia rentabilizar 20% ao mês. 20% por mês? É. Caramba! É, ele falou que ele fazia muito e tal, que ele era top 1 na B3, que não sei o que. Só que não, só que não! O que, sei que lá, pererê, para separar uma corretora só para isso e tal, entendeu? Aí, beleza. Aí, acabou que fechamos em 15%. Não, vamos fechar em 15%, entendeu? 15% por mês. Isso. Aí, rentabilizou em 15% ao mês e pediu dois meses de carência. Beleza. Demos dois meses de carência para ele. Chegou o terceiro mês, e aí, Cangaceira, tudo isso que eu estou te falando, eu tenho comprovado em conversa, em áudio, entendeu? Primeiro, eu tenho os comprovantes para a conta dele. Segundo, eu tenho o contrato com ele sobre tudo isso. Terceiro, eu fiz a denúncia crime na polícia civil lá, né? Contra ele. Ele foi intimado, ele recebeu... Eu tenho a comprovação que ele recebeu na residência de Nova Ville, sendo que ele cagou e andou, irmão, entendeu? Cagou e andou. Não me responde, me bloqueou. Nunca mandou um centavo para mim, entendeu? Nossa! Me bloqueou. Isso tem um ano e... Um ano e quatro meses já. Eu atrás dele, né? Manda mensagem, ele vai me bloquear. Arruma outro número, manda mensagem, ele bloqueia. Manda mensagem para a mulher, para o fotógrafo dele, para alguns amigos dele que ele posta no Instagram. Todo mundo fala que não quer se meter, não quer se meter. Aí, por último, agora, tem as três semanas, eu peguei um número, né? Aí ele postou um número lá de alavancagem de banco e tal. Fui, chamei ele. Falei, pô, quero tirar umas dúvidas, assim, assim, assim. Falei, falei, ele foi e me bloqueou. Aí, na verdade, ele me mandou um áudio. Tem que ver o áudio. Posso botar o áudio que ele mandou? Pode! Qual o seu nível de burrice, cara? Se ninguém atendeu, é porque ninguém vai atender, cara. Pelo amor de Deus! Tá entendendo? Ali, se é safado, é abusado. Aí, tipo assim... Nossa, né? É safado ele. Safado mesmo. Não, safado e abusado. Tá entendendo? Tipo, tá te devendo 500 mil reais e ainda tem coragem de mandar esse tipo de áudio. Exatamente. Safado muito, safado. Muito, muito cara de pau. Posta print de conta de um milhão e poucos de reais. Tá vendo? É! Nossa! Tá entendendo? Fica ostentando. Aí, tipo assim, já entrei em várias lives dele. Eu falo, me paga, me paga. Tipo assim, meu irmão, entra mais 20 pessoas. É safado. Quebrou minha banca, devolve meu dinheiro. Um monte de gente. Tá entendendo? Então, tipo assim, irmão. Todas... Eu não quero envolver pessoas pra ir lá fazendo, não. Não tô fazendo pelos meios legais. Botei na justiça. Botei na justiça. Entendeu? Fiz a denúncia a crime. Tudo que meu advogado podia fazer, eu fiz. Só que, irmão, eu só quero o meu dinheiro, cara. Ainda mandei... E por último, eu ainda conversei com ele. Ele falou, tô no aeroporto. Daqui a pouco eu vou te ligar. Não ligou. Aí, mesmo assim, eu mandei mensagem pra ele. Falei, cangaceiro. Você me deve... Você me deve 500 mil. Olha quanto tempo tem, irmão. Tem um ano e meio. Só de rendimento, ele teria que pagar quase um milhão e meio. Só de rendimento. Sim, sim. Eu falei, cara, eu só quero os 500 mil. Me dá parcela. Me dá 203 parcelas de 100. Que no começo ele te pediu 20%, não foi? Ele te pediu 20%. Ele prometeu 20%. Eu falei, não, vamos fechar em 15. Tá bom, pra mim tá muito bom 15. Entendeu? Que ficaria 7 e meio pra mim e 7 e meio pro rapaz que era meu sócio. Tá entendendo? Então, irmão, assim... Te peço ajuda aí pra expor ele mesmo. Porque, meu irmão, ele tá lesando não só eu, muita gente. Eu sei que o meu valor é um valor alto. É um valor alto. Só que muita gente tá sendo lesada por ele. E o cara vive uma vida normal. Ostentando carro. Ostentando casa. Ostentando muita coisa. Tá entendendo? Comprando casa de 5 milhões. Comprando carro de 1 milhão e meio. Falei pra ele. Falei, irmão, eu quero que você anda de helicóptero. Mas só paga as pessoas na qual você deve. Não vai, não. Ele não vai, não. Tá entendendo? Entendendo? Então, tipo assim, eu confiei... A gente confiou nele porque, pô... A gente que não conhece a índole dele, você vê o cara ostagando o cara bombando. Pô, o cara operando pra caramba. Fazendo 1 milhão por dia. Só que não. Tá entendendo? Então, assim, meu irmão... E quando você... Essa última vez ele tava no aeroporto? Você falou? Ele falou que tava no aeroporto? É, tipo assim, depois desse tempo todo, eu tento não falar com ele e tal, 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 tal. Aí eu comprei um chefe, comprei um celular novo, botei o número. Aí ele apareceu lá. Quem quiser alavancar a banca, é só chamar nesse número aqui do suporte. Aí eu fui e chamei lá. Falei, pô, eu queria tirar umas dúvidas. Aí eu falei, ah, o cara pode falar, falar comigo. Aí eu fui e mandei. Mandei tudo. Aí ele foi e mandou isso aí. Pô, qual parte você não tá entendendo? Tem um áudio aqui. Ele, tô no aeroporto, tô no aeroporto e mais tarde eu vou te chamar pra gente fazer mais uma porra. Ele falou isso, me bloqueou na hora. Entendeu? Acho que ele tava no aeroporto fugindo já, né? Tá entendendo? Nossa, muito safado, muito safado. Nossa. Mas ele vai ter que pagar, porque você já entrou com o processo, o processo já tá correndo já, né? Não, sim, só tipo assim, ele recebeu a intimação, ele não foi dar depoimento, ele recebeu a notícia de crime, ele tinha que ir na delegacia, ele não foi. Entendeu? Cara, ele é fora e tem muita gente sendo usada por ele, muita gente. Exemplo, no dia que eu entrei na live falando da minha situação, um monte de gente me chamou. Um monte de gente. Tem pessoas que ele tá devendo 50 mil, 40, 35, pessoas que me chamaram e me mandaram, que tá passando necessidade, meu irmão. Entendeu? Então, tipo assim, eu só quero resolver, eu não quero nada do contrato, eu só quero meus 500 mil de volta, só isso. Só que ele não paga porque ele é safado, meu irmão. É verdade. Como é que um cara devendo um monte de gente compra a casa de 5 milhões, reforma a casa, viaja pra lá e pra cá, faz um monte de coisa? Isso não existe, entendeu? Mas sabe o que que é? É porque, rapaz, a sorte dele é que ele tá mexendo com pessoas boas, sabe? Pessoas de família. Se é uma pessoa maluca da cabeça, vai lá e mata ele, meu irmão. Ele tá lesando muitas famílias, cara. E pessoas que realmente precisam do dinheiro, pessoas que confiaram que tá sendo lesada por ele mesmo, entendeu? Todo meu dinheiro que eu tinha, eu confiei nele, levou tudo meu, tô passando necessidade, entendeu? Nossa, cara. E esses, mas esses 500 mil, eu acredito que, eu acho, não sei que tipo de vida você leva, mas eu acredito que mesmo que você leve uma vida boa, eu acho que 500 mil faz uma grande falta pra você, mas... Meu irmão, hoje é como se fosse 5 milhões, você tá doido? É, porque 500 mil, não é assim do dia pra noite que a gente consegue 500 mil, né? 500 mil é uma quantidade... Pô, irmão, você não tem noção do que eu tenho passado, do que eu tenho passado, entendeu? Então, tipo, eu conto com a sua ajuda aí pra gente expor esse cara aí, pra pessoas verem quem realmente ele é. Aí, um monte de gente agora me chama, fala que ele tem conta fake, fala que ele, esse saldo que ele compra é fake, que esse look que ele faz aí é fake, entendeu? É, diversas vezes nós mostramos aqui no meu canal no YouTube que, na verdade, essa conta que ele tem é de marketing. Sim, é uma conta de marketing que a própria corretora fornece pra ele. Então, temos até provas aqui, né, mostrando que se trata de uma conta fake. Entendi. Só que eu, assim, eu não tinha esse conhecimento, entende? Samuel, você gostaria de mandar alguma mensagem pro cangaceiro? Ele vai ouvir. Não, quero mandar, meu irmão. Como já quis mandar diversas vezes, eu tô um ano e meio querendo falar com ele. Quero que, tipo assim, a justiça brasileira, a justiça nossa pode demorar, mas a justiça de Deus, ela é divina, ela não falha. E o que ele tá fazendo é um negócio, assim, ele tá mexendo com famílias, mexendo com sonhos, mexendo com, sabe, pessoas passando por dificuldade, por problema, sabe? E, assim, o dinheiro tá fazendo muita falta pra mim mesmo, muita falta. Tem exemplo. O dinheiro não é só meu. Tem pessoas também que tá precisando do dinheiro. O dinheiro que a gente juntou e fez um negócio com ele, tá entendendo? E, tipo assim, cara, o cara fica pegando o dinheiro dos outros. Pô, isso é roubo, irmão. Isso é um roubo, tá entendendo? E, cara, eu quero que ele seja homem, irmão, entendeu? Quero que ele seja homem, bota a cara pra poder conversar da mesma forma que ele botou a cara pra ele poder pegar o dinheiro, a atenção que ele deu nos três primeiros meses. Depois o cara sumiu. Quero que ele, meu irmão, seja homem. Ele é a paz de família. Ele sabe o que é sustentar uma família. Ele sabe como é que é difícil arrumar dinheiro. Ainda mais hoje, depois dessa pandemia toda que a gente viveu. Como hoje, meu irmão, cem reais hoje faz muita falta, muita falta mesmo. Então, nós estamos falando de quinhentos mil, tá entendendo, irmão? É muita grana, é muito sonho, é uma vida, entendeu? Então, tipo assim, irmão, mexe com o nosso psicológico, depressão. E aí você vê, cara, a gente passando um momento difícil, de necessidade. Aí você olha o cara, o cara ostentando viagem, ostentando carrão, mansão. Ele pode andar de helicóptero, de jato, mas que ele pague as pessoas que ele deve, irmão. Entendeu? Que não é só eu, entendeu? Eu quero cangaceiro, eu quero que você faça um acordo comigo. Eu não quero um centavo a mais do meu dinheiro. Eu quero o meu dinheiro. Eu te mandei mensagem, falei, cara, me dá duzentos mil e parcela, três parcelas de cem. Você tem condições pra pagar, entendeu? Eu só quero meus quinhentos mil, cangaceiro. Não sei o que você tá pensando na sua cabeça, o que você tá achando. Até onde você vai chegar? Você acha que isso é legal, você subir na vida, fazendo as pessoas de degrau? Isso não se faz, cara. Entendeu? A mais eu estaria botando a minha cara aqui sem ter nenhuma comprovação. Eu não tô falando, tô provando, irmão. Tenho um contrato, eu tenho comprovante, eu tenho denúncia a crime. Eu tenho todos os meios legais, eu fiz. Tá entendendo? Eu só quero que ele, meu irmão, Deus toque no coração dele, que ele venha abrir os olhos e enxergar o que ele tá fazendo da vida dele. Entendeu? Porque eu sou uma pessoa boa, pessoa de família. Tá entendendo? Mas ele pode pegar um doido aí por causa de mil reais e nego ir lá matar ele. Tá entendendo? Porque hoje em dia nego morre por causa de pouco dinheiro. Tá entendendo? Poxa, porra, passando necessidade, passando por problema, cheio de dívidas, cheio de compromisso que eu contava com dinheiro. E hoje eu não tenho condições de agir. Tive que desfazer de carro meu, de um monte de coisa, carro da minha família. É, meu irmão, né? Situação tá difícil mesmo, sabe? Peguei dinheiro prestado com a mil, hoje derro vários amigos meus. Então, assim, tô passando um momento difícil e o cara não resolve, o cara não fala nada, entendeu?